Bom pessoal, hoje a coluna do diário segue na sua sina de trabalhar com produtos da Dicov que tem uma matéria-prima maravilhosa, um produto que eu aprovei, um produto que eu estou usando no meu restaurante e hoje nós vamos usar algo maravilhoso que eu na minha opinião é um dos melhores produtos dele e que são os melhores sementes que existem, o arroz integral. O arroz integral é cheio de propriedades, ele é maravilhoso, ele é cheio de fibras, ele é um alimento completo e nunca sai da moda, diferente de outras sementes. Mas mais do que isso, nós estamos trabalhando com arroz rei Arthur parborizado integral. Ficou perfeito para essa receita e ele vai substituir um outro ingrediente da nossa receita, que é o trigo sarraceno. Então eu vou apresentar hoje para vocês um tabule de arroz integral. Acompanhe! Bom pessoal, eu me propus hoje fazer um tabule de arroz integral. Eu substituí o trigo sarraceno, o trigo integral, pelo arroz integral, por dois motivos. Primeiro que fica maravilhoso, a textura dos dois são muito parecidas e eles aceitam bem serem feitos como salada. Vocês sabem que o tabule é um prato tradicionalíssimo da cozinha árabe, né? Onde também o arroz é uma tradição, né? Afinal deles, foram eles os árabes que difundiram para a Europa e bom, isso se espalhou pelo mundo. E é uma receita que tem como principal característica o frescor dos seus ingredientes. E são ingredientes muito simples, fáceis de encontrar. Vamos então conferir qual é a matéria pura. Para esta receita, eu vou utilizar mais ou menos uma xícara de arroz integral. Para dar sabor, picância e acidez, vou utilizar uma cebola pequena picada em cubinhos. Tomate picadinho sem semente. Lembrando então, os árabes, o gergelim branco, esse já está torrado. Vou utilizar estrela fundamental no tabule, a salsa picada. Todo tabule leva muita salsinha, não esqueçam disso. Vou lembrar de novo da tradição árabe, a hortelã fresca. Também tradicional na cozinha árabe, pimenta zafir. Esta pimenta é uma pimenta comum, você encontra ela em quase todos os mercados da sua região. E ela se caracteriza por ter essa coloração marrom e também por ser bem mais perfumada que as outras pimentas. O azeite, que é alzeite, que é o óleo. Limão ou lima da persa, isso vai nos dar acidez e cozinhar nossos produtos. O sal e a pimenta a gosto. E para podermos empratar esse prato, utilizaremos canoinhas de alface americana. Vamos executar essa receita? É agora! Bom pessoal, é muito simples, tá? Eu vou utilizar um bol de metal e uma colher típica para a salada. Vou colocar ele aqui. Vai primeiro, nesta receita, o arroz integral, rei Arthur. Coloquei ela no meu bol, solto. O primeiro ingrediente que vai no arroz integral é a cebola, que tem acidez, vai me temperar este arroz. Ele já está cozido. A propósito, foi cozido al dente. A gente precisa ter essa receita com uma textura mais al dente. Ela tem que ficar para a salada mais crocantezinha, tá bom? Coloquei a cebola, vou misturar lentamente no arroz. Seguimos, é rápida a receita. Tomate fresco. De novo, vai para o arroz. Gergelim. Também vai para o arroz. Misturo. Nossa, quantas coisas que vocês têm. Vocês não podem imaginar o sabor que está. Já está o arroz, já está a cebola, já está o tomate. Salsinha fresca. Agora é importante. Como a gente está fazendo uma salada, a gente vai precisar cozinhar um pouco esses legumes crus, né? E para isso eu vou utilizar maravilhosas acidez do limão. Um limão inteiro, o suco. Misturo novamente. Vamos colocar agora mais sabor. A pimenta zafira. Uma colher de chá pequena. Vamos colocar mais sabor. Um pouco de sal. Está quase pronto. Quase. Ainda não. Eu já consigo perceber a mudança de perfume e de densidade da minha salada por causa da acidez do limão. Agora nós vamos finalizar de uma maneira maravilhosa. Vou botar a pimenta fresca. E vou rasgar folhas de hortelã fresca dentro da minha salada. Agora eu preciso deixar isso um tuoso, o que condense, o que ligue todos esses sabores. E para isso nada melhor que um azeite extra virgem. Vamos montar a salada. Vou misturar bem ela toda. Olha que cor, que textura. Hum! Está maravilhoso. E vamos apresentar. O tabule normalmente é servido como uma entrada. Utilize nas mais diversas refeições. É uma refeição boa e maravilhosa para o verão. É fresca. É para lugares quentes, né? Então vejam e acompanhem a montagem desse prato. Vou utilizar as folhas crocantes de uma alface americana. Isso vai dar textura e vai fazer uma base para a minha salada. E vou pegar a salada já condimentada. Aqui está pronta. E vou colocar dentro da minha canoninha. Simples assim. Agora vou apenas colocar uma folhinha de salsinha. Aqui eu tenho o tabule de arroz integral. Condimentado de mentas afira, azeite, oliva e limão. Com arroz integral da Rea Tudo. Aproveitem. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL